Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson Silva, sou jornalista e professor universitário. Hoje falaremos de uma das profissões mais requisitadas no mercado, mas com poucos profissionais atualmente, que é o design gráfico. Você sabe o que faz exatamente um profissional de design gráfico? Ele cria projetos visuais, desenvolve embalagens, websites e todo tipo de comunicação visual existente para internet e para publicidade via campanha impressa. Dentre as principais atividades que podemos destacar, um profissional de design gráfico mexe muito com animações para o meio virtual. Isso ajuda tanto na produção para empresas que desenvolvem softwares e conteúdos para a internet, quanto empresas que desenvolvem conteúdo para a televisão. Dessa forma, o profissional de design gráfico consegue fornecer a estrutura necessária para que os seus clientes possam ter a satisfação de terem um produto de qualidade e um produto de excelência para o consumidor final. Você já deve ter visto que todo produto possui um logotipo. Por exemplo, quando você vai no supermercado ou você vai numa loja, qualquer produto que você compre, ele possui todo aquele design para que o consumidor final possa verificar as informações que estão naquele produto e comprá-lo passando no caixa ou até mesmo pela internet. Todo aquele design, todo aquele visual, seja logotipo, diagramação das fontes, as fotos existentes dentro daquele produto, quem de fato faz e desenvolve todo esse processo é o design gráfico. Atualmente no Brasil, existe uma procura muito grande para esse profissional. Porém, pelas faculdades existentes no Brasil, não há um número tão significativo de pessoas formadas nessa área. Por isso, a importância desse mercado que tem crescido como um todo no nosso país e a importância de profissionais se graduarem e se especializarem nessa área. No mercado de trabalho, existem muitos profissionais sem um curso acadêmico, sem uma faculdade. profissionalidade. Porém, em um processo seletivo, eles dão mais importância, eles dão uma confiança e uma credibilidade maior para aqueles candidatos que oferecem um curso superior formado e apresentam isso no currículo para a empresa. O profissional da área de design gráfico precisa e deve gostar muito de tecnologia. Só que tem um detalhe. Todas as ferramentas tecnológicas passam por constantes atualizações. Portanto, um profissional da área de design gráfico precisa sempre estar inteirado com essas atualizações, pois o mercado se modifica como um todo. Então, é importante atender as necessidades das empresas e as necessidades dos clientes em relação à apresentação e o design desses produtos para a população como um todo. Um dos principais pontos aonde leva-se em consideração para que um profissional possa se especializar na área de design gráfico é o salário. Nessa área, categoria, geralmente, para uma pessoa formada, o salário mínimo básico da categoria gira em torno de R$ 2.000 a R$ 2.500, podendo, obviamente, ter um adicional em virtude do trabalho, em virtude da demanda exigida pela empresa. E conforme esse profissional for evoluindo, ele pode, aumentando tanto o salário quanto os cargos que ele possui dentro dessa empresa. Mas existe um fator também importantíssimo. Um profissional de design gráfico, ele pode criar a sua própria agência, ele pode trabalhar para ele mesmo, oferecendo os seus serviços de uma maneira independente, tanto para empresas quanto para consumidores finais. E aí, gostou dessas dicas? Então, não perca os nossos próximos vídeos. E não deixe de fazer o seu comentário no WhatsApp que aparece aqui no seu vídeo. Uma excelente semana para você, muito obrigado e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!